O Exterminador do Sucesso Legado News Terra de Fapa Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo É 360 mil Sanzanero Eu, Benocente, eu vi Badibé De repente me liga um cavalo morreu Me pergunteste, tá me entrando a mente O Badib me disse, tá tipo a poesete Eu lhe disse que se não é Badibé Porque quem lhe matou, nós vamos lhe morrer Este é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Este é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Este é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Este é o funeral 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 do cavalo Mano, tem que ser DJ Terra de Fapa E assim começa uma partida E com muita dor e tristeza Funeral será as nove e trinta Uau, eu cavalo nem deixou Vocês se batem no peito ou me batam no chão Sanzanero me queimando, eu sou eu, meu irmão O corpo é amor, agora é tipo pão e bué Tô tipo banda e os caíca e santa bebendo e feno fica bem Parangasá que não acaba, acabou Tem que ter filho de cavalo, gorda, arrebentou Agora mata, agora dá-lhe Agora mata, agora mata, monengue Vai, agora dá-lhe, monengue Agora mata, agora dá-lhe Agora mata, monengue Sanzanero Eu, penocente, eu vi Badi B De repente me liga, o cavalo morreu Me perguntei se tá me entrando a mente E o Badi me disse, tô tipo é coincente Eu lhe disse que se não é o Badi B Porque quem lhe matou, nem vamos lhe morrer Esse é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Esse é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Esse é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Esse é o funeral 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 do cavalo O que eu cuspei, reto é divino Só buscar minha mãe, deu uma luz Eu nasci pra brilhar Lito todo o prédio, tô no funeral O cavalo morreu, não me perpetua, mas O outro tá maluco, lidera, mulher Me deu dois mil e trinta, morreu vinte e dois Não me faz lembrar o Naguelha dos Lamba No funeral, não conta essa bala Não dá tudo a fim de cabrito E o troca, não é trago, não vou lá bater Não faz bem na coluna Tira o suco, bebe E dá mantelo E aquele toque, se arruma Mister Tom Ivan E, cheque, mano Legado News Eu, penocente, eu vi Badi B De repente me liga, o cavalo morreu Me perguntei se tá me entrando na mente E o Badi me disse, tô tipo é coincente Eu lhe disse que se não é o Badi B Porque quem lhe matou, nem vamos lhe morrer Esse é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Esse é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Esse é o funeral do cavalo Funeral do cavalo Esse é o funeral 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 do cavalo Chegue em mar Chegue em mar Santas Produções Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti